Bom dia, em nome do Conselho Diretor da Anatel, gostaria de agradecer a presença de todos nessa audiência pública que vamos tratar da revisão do regulamento sobre o custo médio ponderado de capital. A gente vai ter algumas explicações, vamos passar para uma apresentação sobre a proposta em si também. Antes disso, eu queria só dar alguns avisos iniciais, antes de entrar no assunto mesmo. Essa audiência pública está sendo gravada e transmitida pela internet no portal da agência. Todo participante terá o direito à manifestação oral ou por escrito. Para aqueles que desejarem escrever suas contribuições, há formulários disponíveis na entrada do mini auditório ali fora. Caso desejem fazer manifestação oral, a ordem de chamada dos participantes é aquela registrada em formulário também disponível na entrada do auditório, mas caso alguém não tenha se cadastrado e encerrado essa primeira lista, nós vamos dar a oportunidade para que essa pessoa se manifeste. Caso o manifestante deseja enviar comentários sobre a consulta pública que está no site da agência, ele deverá fazê-lo pelos seguintes caminhos, pelo sistema interativo de consultas públicas, disponível no portal da agência na internet, ou envio de correspondência à biblioteca da agência. A consulta pública é a consulta pública número 31, ela está aberta para comentários até o dia 5 do 9. Eu vou passar a palavra rapidamente para o Leonardo, que é o gerente de acompanhamento econômico da prestação de serviços, para fazer uma pequena abertura sobre o assunto da nossa audiência. Em diante, passar para a apresentação, eu acho que o Arthur vai conduzir, né? Leonardo, por favor. Bom, bom dia a todos. Como já adiantado, a presidente da audiência pública tem o fito de analisar e debater a revisão da metodologia de estimativa do custo médio ponderado de capital, metodologia esta que é aprovada pela resolução 535 de 2009 e foi desenvolvida em 2007. Essa proposta de revisão da norma, ela é objeto da consulta pública número 31, como já adiantado o Bruno Nilo, que está aberta até o dia 5 de setembro próximo para contribuições da sociedade em geral. A revisão dessa norma, ela está prevista no item 4.1 da resolução 535, segundo o qual essa norma de estimativa da metodologia do custo médio ponderado de capital, ela estaria prevista a ser feita a cada três anos. Além dessa previsão normativa, já de revisão, no ano passado, no acórdão, no bote do acórdão número 2222 do TCU, quando da análise do preço do plano de negócios referente concernente ao edital da faixa, de precificação da faixa de 450 MHz e 2,5 GHz, o próprio tribunal recomendou a Anatel que aprimorasse a sua metodologia de estimativa do custo médio ponderado de capital. Num relatório do voto que fundamentou a decisão, foi proposto, eu abro aspas, a necessidade de fazer alterações na norma de metodologia para o seu aprimoramento, a fim de torná-la mais estável ao longo do tempo e menos limitada à restrita horizonte temporal de aplicação. E, de fato, desde 2007 e 2009, quando foi aprovada essa norma, alguns acontecimentos relevantes marcaram a conjuntura econômica, a crise global de 2008, cujos seus efeitos ainda são sentidos até hoje, mas principalmente no que tante ao setor de telecomunicações, o número de ações negociadas puramente móveis ou puramente fixas, resultado também de uma consolidação maior das empresas no setor. A definição do custo de capital é um dos elementos essenciais na decisão de investimento de qualquer economia e, sobre a ótica de uma empresa privada, o custo de capital é a taxa de retorno mínima, ajustada a um dado risco, que um projeto de investimento deve oferecer, para que ele seja aceitável pelos seus acionistas. Então, ela deve ser entendida como um custo de oportunidade do capital, ou seja, a taxa de investidor que o investidor do setor poderia obter em uma outra atividade que ofereça os mesmos riscos. Então, a decisão de implantação de investimento é simplesmente decorrente da comparação entre esse custo de oportunidade do capital e a taxa de retorno, ou ROE também conhecido, retorno sobre investimento de um projeto. E, num processo regulatório, a estimativa do custo de capital é de suma importância, posto que esse parâmetro é utilizado pelo regulador em diferentes tarefas, quais sejam a precificação de radiofrequência, por exemplo. No modelo de custos que está sendo implementado pela Anatel, esse é um parâmetro, tanto nos modelos top-down quanto nos modelos bottom-up. Mesmo também em outros estudos de revisão, por exemplo, no plano geral de metas de universalização, quando se faz qualquer estudo que tenha fluxo de caixa, esse é um parâmetro extremamente importante a ser considerado na análise regulatória. Sendo assim, essa metodologia utilizada para determinar o custo médio-planeral, em inglês a gente costuma denominar como OOC, deve ser baseada num arcabouço teórico robusto e corroborada pelas melhores práticas observadas. E foi com essa intenção que a Anatel propôs, sempre olhando o que os outros reguladores e como o mercado estima esse parâmetro, de modo a tornar o processo regulatório o menos vulnerável e o menos subjetivo possível. E quais premissas orientaram a proposta que está submetida à Constituição Pública? Foram replicabilidade, transparência, estabilidade normativa, tradução das condições de mercado e adesão às melhores práticas observadas. Agora, mas por que essa terminologia custo médio ponderado de capital? A estrutura de financiamento de um projeto de investimento ou de uma determinada empresa, ela envolve a utilização de recursos próprios e de terceiros. São recursos próprios, basicamente, aqueles aportados pelos propriedários, sócios ou acionistas da empresa. Os recursos de terceiros representam aqueles captados no mercado financeiro, mediante a captação de empréstimos, a emissão de títulos de dívida, sobretudo debêntures. Cada uma dessas fontes de financiamento apresenta um custo de remuneração específico, custo de capital próprio e custo de capital terceiros. O custo médio ponderado de capital, portanto, nada mais é que a média desses custos de remuneração ponderada pela respectiva participação do custo de capital próprio e do custo de capital de terceiros na firma. O que nós tentamos fazer, então, foi, para cada parâmetro que compõe tanto o custo de capital próprio quanto o custo de capital de terceiro, por exemplo, o custo de capital de terceiros, a taxa livre de risco, o spread, o custo de capital próprio, a taxa livre de risco também, o beta, que representa o risco sistemático, o risco não diversificável, também conhecido como risco sistêmico, e o prêmio de mercado, nos documentos que aportam e que resguardam a proposta que está em consulta pública, a ideia foi fazer um debate sobre cada um desses parâmetros, observar o que outros reguladores no mundo também têm feito em relação a isso e adequar a norma às melhores práticas. Esse detalhamento desses parâmetros vai ser objeto da apresentação, que eu passo agora para o Arthur. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito do que vai ser apresentado aqui já foi falado no início, mas a gente vai passar a proposta de norma, para modo que as pessoas possam ver parâmetro a parâmetro do custo médio ponderado de capital. A agenda do que vai ser apresentado é o que é a UOC, a ideia aqui é ter uma apresentação do custo médio ponderado de capital tanto em questão de cálculo matemático, quanto em questão de intuição, do que representa o UOC. Motivação da revisão. Como motivação da revisão vai ser apresentado, tanto uma motivação jurídica quanto de fatos empíricos que ocorreram, que motivaram essa proposta de norma do jeito que ela está sendo apresentada na consulta pública. Propostas de metodologia. A ideia aqui é apresentar parâmetro a parâmetro do custo médio ponderado de capital. Quais são as características de cada um e especificidades de cálculos de cada um. Boas práticas. Nas boas práticas, a ideia aqui é ver de onde surgiram essas especificidades dos parâmetros de cálculo. É ver que tem respaldo em práticas de outras agências reguladoras de telecomunicações no mundo. E características gerais. Essas características gerais é de modo a finalizar a apresentação, levantando pontos que foram apresentados no decorrer da apresentação, mas que representam a norma como um todo. O que é o OOC? Bem, custo médio ponderado de capital. Na prática, é uma média entre dois custos. Capital próprio e capital de terceiros. O que é custo de capital próprio e custo de capital de terceiros? O custo de capital de terceiros seria algo como se fosse uma taxa de juros que se paga em empréstimo que uma empresa pegaria. Aqui a gente utiliza títulos de levedores das empresas, principalmente debêntures. E a taxa de juros que se paga desses empréstimos. Isso seria o custo de capital de terceiros. Da quantidade de capital que é empregado na empresa, que é proveniente de empréstimos, a taxa de juros que se paga por ela. O que é custo de capital próprio? O custo de capital próprio é a parte da rentabilidade exigida pelos acionistas. Só que cada zonista tem a sua rentabilidade exigida. Então, isso não é verificado, medido como custo de capital de terceiros. Isso é estimado por metodologia. E aí, a gente está apresentando aqui a nossa metodologia, que é a metodologia clássica, amplamente aplicada em mercado e literatura, que é o CAPM. Bem, como uma média entre custo de capital próprio e custo de capital de terceiros, é uma média ponderada. Para ser uma média ponderada, teria que ter os pesos. O peso aqui, na prática, é a quantidade, a proporção de capital próprio para o custo de capital próprio e a proporção de capital de terceiros para o custo de capital de terceiros. Seria o valor de mercado da empresa na parte de capital próprio e a quantidade de endividamento no custo de capital de terceiros. Essa aqui é a forma simples de custo de capital próprio. Vocês verem, no final do slide, tem já a média ponderada. E seria uma média ponderada entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Bem, agora uma explicação mais intuitiva, não propriamente de cálculo. A rentabilidade que um projeto deve alcançar para custear o serviço da dívida, que seria o capital de terceiros, e o retorno do investimento realizado pelo empreendedor, que seria o capital próprio. Rentabilidade exigida. Normalmente, em análise de investimentos, os livros de análise de investimentos mais iniciais, eles adotam dois métodos de verificar se um projeto é rentável. Primeiro seria o valor presente líquido e depois por TIR, taxa interna de retorno. A regra de decidir se um projeto é rentável ou não por TIR, é ver se a TIR é maior que uma taxa mínima de atratividade. Na prática, a taxa mínima de atratividade seria o WOC, que é a rentabilidade exigida da empresa. E o VPL, utilizando o WOC dentro do cálculo do VPL, se o VPL foi positivo ou não, que seria ele rentável ou não. Então, seria uma rentabilidade mínima exigida para uma determinada empresa ou um determinado setor, uma carteira de ativos. Custo de oportunidade. É um conceito muito adotado em livros econômicos. Ele representa aquilo que se poderia obter se empregasse o recurso que está sendo empregado no setor em um outro recurso. Uma tradução muito boa dele é o terceiro tópico ali, que seria a taxa de retorno que o investidor do setor poderia obter em outra atividade com os mesmos riscos. Aqui é um parâmetro importante. A rentabilidade exigida tem que compensar os riscos envolvidos. Então, a ideia aqui é também considerar os riscos envolvidos e o custo de oportunidade, não somente um outro investimento, mas com riscos diferentes, mas com os mesmos riscos. E ali representando de novo a média ponderada, a explicação anterior matemática. Motivação da revisão. Aqui é uma motivação mais jurídica. A resolução em vigor hoje é a resolução 535 e ela abre a possibilidade de fazer revisões a cada três anos. Nós já passamos os três anos iniciais, então isso não é óbvio quanto a essa revisão. Recomendações do TCU. Foi como foi falado, o Acordo 2.222 do TCU, em que analisou licitações de faixa de frequência de 2,5 giga e 450 megahertz, ele determinou que a Anatel utilizasse a sua resolução de custo médio ponderado de capital nas próximas licitações. Então, se a Anatel tem uma resolução que define uma metodologia estimativa de UOC, que a Anatel a utilize. E o segundo tópico, ele recomendou que a Anatel aprimorasse a sua metodologia estimativa, principalmente voltado para a taxa livre de risco, para o Global BRL 2016. A Anatel entende que a norma deve ser revisada com outros parâmetros também, como um todo, e é isso que vai ser apresentado dali para frente. E muito dessa revisão vem da motivação empírica, que é a próxima. A norma foi aprovada em 2007, ela foi aprovada em 2009, elaborada em 2007. E a gente entende que essa proposta de norma de agora, ela está mais adaptada à crise financeiras, que ocorreram em 2008, que a gente sente o reflexo dela até hoje. E a redução do número de empresas listadas em bolsa. O que ocorre? Se a gente tem uma regra rígida de cálculo, e esse cálculo seja por regressão, a gente está condicionado a ter empresas listadas em bolsa. Se não tem empresas listadas em bolsa, não tem o cálculo do UOC, por regra de cálculo. Então, essa norma que está sendo proposta agora, ela abre possibilidade de estimar o UOC, alguns parâmetros do UOC, por método de referências, que seria um método de, tanto o beta quanto o custo de capital de terceiros, que a gente vai ver, a gente já viu um pouco antes os parâmetros, a gente vai ver melhor parâmetro, parâmetro, eles estão condicionados a empresas listadas em bolsa. A ideia é abrir a possibilidade, caso não haja empresas listadas em bolsa, estimar o UOC e não ter esse impedimento para o cálculo. Então, essa norma aqui, ela está bem adaptada a essa motivação, tanto empírica quanto jurídica. Proposta de metodologia. Como foi falado, as premissas, replicabilidade, transparência, estabilidade normativa, tradução das condições de mercado e adequação das melhores práticas. Aqui, se levasse uma premissa dessa como primordial e deixasse as outras sem olhar, o que ocorreria na prática é que a norma poderia estar com uma replicabilidade ótima, uma transparência ótima, mas ela não estaria adequada às condições de mercado. Ela não estaria adequada às melhores práticas e teria que ser revisada. Não também teria uma estabilidade normativa. Então, a ideia aqui, sempre olhando todas essas premissas ao mesmo tempo, se tivesse uma regra de cálculo rígida, com um período histórico rígido, o que ocorreria na prática é que a gente só deveria falar a data de cálculo que qualquer um poderia estimar a norma, estimar o UOC. Só que isso poderia gerar valores contraintuitivos por evidência de uma crise financeira e por redução do número de empresas. Até poderia não estimar o UOC e teria que ser revisada automaticamente. Então, a ideia aqui é que a norma seja robusta até o ponto de conseguir ser adequada a qualquer evidência de mercado no mercado financeiro. Agora, aqui, cada parâmetro ali do cálculo, os quatro parâmetros do meio ali são aqueles parâmetros da média, que é o quociente de capital próprio e o quociente de capital de terceiro, seria a ponderação, e o custo de capital de terceiro e o custo de capital próprio. Ele se abre nas outras caixinhas mais abaixo, a gente vai explicar o parâmetro a parâmetro. Bem, o primeiro, o custo de capital UOC. A fórmula que tem é um pouquinho diferente, mas a intuição anterior era a mesma. É uma média ponderada entre o custo de capital próprio de terceiros. Ali é feito um ajuste para critério de crédito tributário em cima de capital de terceiros. E o empréstimo aqui, ele retira disponibilidade. É endividamento líquido. E vocês podem perceber que em vários parâmetros, gerando capital de terceiros, tem um J na fórmula. Esse J é voltado para o critério de agregação. Então, a norma, ela tem a possibilidade de estimar um UOC para cada critério de agregação. O que é um critério de agregação? A gente entende que a regra geral do critério de agregação é o setor de telecomunicações. Mas, no relatório da divisa que está disposto na consulta pública, já estimulou aqui para áreas de negócio fixa e áreas de negócio móvel. É uma classificação de uma área de negócio que seria esse critério de agregação aqui no caso. Mas a regra geral, apesar de haver a possibilidade de escolha de critério de agregação, a regra geral é o setor de telecomunicações. E a gente considera ali como o imposto sobre resultado, o imposto de renda de pessoa jurídica e o CSLL. Só um comentário. Vocês podem ver que todos os parâmetros têm o J, com exceção do custo capital de terceiros. A gente vai ver já que é o KD ali. A gente vai ver já que ele não tem o J, ele é estimado o setor de telecomunicações como um todo. Custo capital de terceiros. O KD, ao mesmo tempo a gente vai já explicar a taxa livre de risco voltada a ele e o prêmio de risco, que é o spread, o prêmio de risco de crédito. Bem, como a gente está nessa norma, tendo um modelo brasileiro, um modelo voltado à economia brasileira, a gente está adotando como taxa livre de risco a taxa CDI. Nesse caso em especial, nesse caso, no capital próprio também, só no prêmio de risco que não, a gente está usando a taxa livre de risco do dia. Então, é do dia de cálculo. Vocês podem ver que é um T maiúsculo aí. Na definição da norma, o T maiúsculo é a data do dia de cálculo, não é uma média. E aplicado ao spread. Como spread, a gente está vendo a rentabilidade adicional dos títulos devedores das empresas que são escolhidos para o critério de agregação que são indexados ao DI. Normalmente, como eles já são indexados ao DI, a fórmula de cálculo simplesmente pegou a taxa livre de risco GXG ou CDI e aplicou o spread em relação a ela, que seria uma média da taxa paga pelas empresas. Nesse caso aí, não tem o critério de agregação, então, são todas as empresas do setor de telecomunicações que são envolvidas que são utilizadas para cálculo. Custo de capital próprio. É aí que a gente não consegue fazer a média. É aí que tem que estimar. E aí, a gente vai ver já qual é a metodologia que utiliza essa estimação. A gente usa a metodologia CAPM, a metodologia clássica em literatura nesse assunto de walk. A ideia aqui é utilizar a mesma metodologia que o mercado utiliza e a gente está passando aqui essa metodologia para a taxa livre de risco a gente está utilizando o CDI, como foi utilizado anteriormente para o custo de terceiros e também o dia. Vezes uma rentabilidade do negócio que seria aplicada ao risco que aquele negócio está sendo envolvido. Então, a ideia dessa metodologia é remunerar tanto a taxa livre de risco, tanto o que seria uma remuneração livre de riscos, quanto uma remuneração pelo risco do setor. E essa remuneração pelo risco é aquela multiplicação do beta vezes o prêmio de risco de mercado. Vocês podem ver ali que o único parâmetro que tem o J é o beta e ele passa esse J para o custo de capital próprio. O beta ele vai tentar estimar o risco não diversificável do setor e ele vai multiplicar pelo prêmio de risco de mercado. Já vai explicar o beta e o prêmio de risco de mercado melhor, mas como a taxa livre de risco aqui está sendo o CDI e o utilizado do dia de cálculo. Agora, o beta. Bem, coeficiente de risco sistemático, risco não diversificável, ele tenta estimar qual seria o risco aplicado à empresa que ela está sujeita ao mercado, às associações de mercado. vocês podem ver que ele tem critério de regração porque cada setor tem um risco diferente. Utilizando um critério de regração diferente, você tem um risco diferente atribuído ao mercado. Possibilidade estimativa pelo método de cálculo e método de referências. Apesar de abrir a possibilidade estimativa por dois métodos, se define como regra geral o método de cálculo. Por que o método de cálculo? O método de cálculo ele ele é ele é matematicamente mais transparente dentro daquelas premissas de transparência. Só que caso não haja um número de empresas suficiente para se estimar pelo método de cálculo, teria que ser pelo método de referências, senão o método o cálculo do Oc ele é inviabilizado, que não tem estimativa do beta. O beta ele seria para o método de regressão. Se eu não tenho empresa, ele está desembolso, eu não tenho dados para fazer a regressão. Então o método de referências ele estima empresas da mesma área de negócio só que atuando em outros mercados, se desalavanca esse beta e realavanca para o setor de telecomunicações com a estrutura de capital do setor de telecomunicações. Possibilidade de escolha do período histórico de dados. Vocês vão ver já já nas boas práticas que essa possibilidade ela foi adotada por outras agências devido à crise. E se a gente tem aqui um período rígido de dados, a gente pode gerar valores até contraintuitivos. E o período de crise ele aumenta muito a dispersão. Isso também prejudica muito a estimativa. A ideia aqui é que seja possível escolher um período de dados histórico e excluir períodos de crise. O que ocorre quando você tem uma anormalidade de mercado é que se a gente está logo depois dessa anormalidade tem um período histórico rígido, a nova realidade de cálculo pode ser muito diferente da realidade anterior à crise. Se a gente tem um período de seis anos, por exemplo, cinco anos rígido na norma e a crise ocorreu há um ano atrás, a realidade de hoje já é bem diferente da realidade de cinco anos atrás. Então, a gente estaria estimando um beta que ele não seria adequado para o setor de telecomunicações na realidade que teria atual. Por isso, a possibilidade estimativa. Ao mesmo tempo que um período maior, sem anormalidade de mercado, ele facilita a estabilidade do cálculo, ele diminui a dispersão dos dados. Você pode ver no relatório da Divisa que ela escolheu para esse cálculo já agora, com valores já divulgados na consulta pública, um período de cinco anos, porque ela considerou que em cinco anos teria uma dispersão menor do que em dois anos. Mas isso depende das condições de mercado da época. Agora, a parte de prêmio de risco de mercado. Bem, para remunerar o prêmio de risco de mercado, a gente tem que definir um índice de mercado. Como aqui é um modelo CAPM local voltado para a economia brasileira, a gente utiliza como índice de mercado o índice Ibovespa. A taxa livre de risco é a taxa CDI. Então, o prêmio de risco de mercado seria a remuneração que o mercado em média paga acima da taxa livre de risco. E aqui está sendo a mesma ótica. Também tem a possibilidade de exclusão de períodos de crise e possibilidade de escolha histórica de dados pelas mesmas justificativas anteriores. Só um ponto aqui que normalmente o prêmio de risco de mercado tem um prazo maior, um período maior de dados. Aqui está sendo utilizado para 10 anos no relatório da divisa e no final deles isso especifica os valores. Cociente de capital de terceira e o quociente de capital próprio é o ponderador. A gente já viu que é a proporção de capital próprio e a proporção de capital de terceira empregada. Aqui tirando disponibilidades, a ideia aqui é ser o mais prático possível e operacional possível e não tentar ter uma metodologia que estimasse um custo de capital ótimo, uma vez que a gente tem as empresas já operadas em mercado e se verifica as estruturas de capital dessas empresas. A ideia aqui é fazer uma média aritmética simples pela quantidade de endividamentos que se tem. Bem, o quociente de capital de terceira está sendo um menos o outro porque somando os dois o valor é 100, mas também poderia ser a média que matematicamente a mesma coisa. Ele também tem o critério de agregação que é o J, porque quando se define um critério de agregação cada setor tem uma estrutura de capital diferente, então teria que ser adaptada àquela estrutura de capital empregada no setor. Se fosse para a área de negócio fixa tem um endividamento diferente da área de negócio móvel e assim como tem um endividamento diferente do setor de telecomerções como um todo. Possibilidade também de estimativa pelo método de cálculo e método de referência, mas adotando como regra geral o método de cálculo. Por que tem essa possibilidade? É a mesma restrição anterior do Beta. Se a gente não tem empresas listadas em bolsa como isso vem ocorrendo já essa redução do número de empresas isso pode vir ocorrendo no futuro de não ter empresas listadas em bolsa para um critério de agregação que foi escolhido previamente a gente também não tem um valor de mercado e esse valor de mercado é a quantidade de capital próprio que está sendo empregado. O endividamento não ele já é pego por balanço pode pegar o empréstimo e financiamento que a empresa tem reduz disponibilidades tem o endividamento líquido já a quantidade de capital próprio não ela está sendo obtida pelo valor de mercado da empresa e como que é esse valor de mercado? Ele é a cotação das ações vezes a quantidade de ações que a empresa tem. se não tem empresa listada em bolsa ele não tem valor de mercado porque ele não tem a quantidade de ações nem a cotação dela. Então como a gente pode superar esse problema da redução de empresas listadas em bolsa ou até da ausência dessas empresas pelo método de referências do beta a gente também teria que utilizar o mesmo método de referências também para o endividamento que seria por dados de balanço seria no caso ali o valor de mercado que seria substituído por patrimônio líquido que seria um dado de balanço que não necessita das empresas estar listadas em bolsa para obter mas a regra geral é a regra de cálculo que seria o valor de mercado da empresa listada em bolsa boas práticas a ideia aqui é ver que algumas especificidades que foram explicadas anteriormente elas já são realizadas por os agentes de telecomunicações no mundo e a gente vai ver aqui agora cálculo de regração ou método de referências por beta vocês podem ver que as empresas estimam tanto pelo método de regração como pelo método de referências e das empresas listadas aqui a maioria delas foi por método de referências podem ver aqui que a Ofcom elas tinham pelo método de cálculo por método de referências só que o método de cálculo somente abriu de telecomunica na Espanha até 2011 era pelo método de cálculo e a partir dali foi pelo método de referências Portugal só método de referências na Irlanda método de cálculo só para ir com mas também pelo método de referências Austrália e Suécia só pelo método de referências por que que elas fazem pelo método de referências porque pelo método de cálculo ela está vinculada à existência de empresas listadas em bolsa se não tem empresas listadas em bolsa não tem não é possível estimar o OAC para esses países tem que fazer pelo método de referências desalavancar e relavancar a postura de capital histórico escolha de períodos de dados excursão do período de crise foi uma conduta das outras agências com a crise de 2008 de reduzir o histórico que está sendo adotado muitas vezes para excluir o período de crise e para refletir melhor as condições de mercado depois da crise a gente pode ver também que tem a opção de excluir o período de crise essa conduta sendo realizado por outras agências e a gente abre a possibilidade nessa norma de ocorrer o mesmo critério por quê? porque o período de crise ele aumenta muito a dispersão dos dados esse aumento de dispersão prejudica as estimativas do cálculo de regressão pode estar até sem significância estatística e ele pode gerar valores contra intuitivos então a ideia aqui foi ter a opção de escolher de dados já explicado anteriormente e verificar que isso foi visto já em outras agências depois da crise características gerais só para resumir o que foi apresentado anteriormente o modelo apresentado ele reflete a economia brasileira porque ele tem índices que são nacionais o índice de mercado é o Ibovespa a taxa livre de risco o CDI a ideia aqui é refletir as condições de mercado que as empresas nacionais enfrentam ao operar no mercado possibilidades pelo método de cálculo pelo método de referência tanto para o beta quanto para o endividamento já viu aqui o porquê possibilidade de escolha de períodos de dados aqui também até exclusão de dados também se for condicionada a normalidade de mercado lógico desde que deve devidamente fundamentado tanto a escolha quanto a exclusão e possibilidade estimativa pelo método para a área de negócios ou para o setor de telecomunicações aqui é o critério de agregação que a norma define esse parâmetro isso já é uma definição que já vem da norma que está em vigor hoje ela já define o critério de agregação só que ela faz dois passos ela cria o critério de agregação e depois cria uma prestadora típica e atribui a critério de agregação a prestadora típica a ideia aqui é reduzir um passo porque não tem necessidade de ter dois passos aqui e está só vinculado a um critério de agregação definido muito obrigado nas minhas considerações iniciais eu acho que era importante só mencionar eu fiz uma breve introdução do tema mas que no âmbito do projeto do modelo de custos em que entre outras questões estamos discutindo a estimativa de valores de referência de terminação móvel de valor de uso da rede móvel de valores de exploração de linhas dedicadas em regime de exploração industrial bem como TURL TRU o UOC nesse processo conforma um parâmetro muito importante e por essa razão também que nessa construção da proposta que está em consulta pública nós contamos também com o apoio do consórcio da consultoria a Divisa que tem liderado esse projeto achei que me faltou dessa informação e eles também estão aqui hoje vão participar também do debate obrigado bom obrigado Leonardo obrigado Arthur pela apresentação acho que ela foi muito clara muito concisa na proposta certeza deve ter tirado muitas dúvidas que alguém deveria ter pela nossa agenda original a gente daria uma pausa agora em torno de uns 20 minutos para que vocês pudessem elaborar as questões escritas mas dado nossa rapidez eu acho que podemos já continuar eu queria entrar na parte de manifestação oral e se alguém gostaria de fazer uma manifestação escrita durante esse período nós passaríamos para as escritas depois eu acho que até acelera o processo e não gasto tempo de ninguém gostaria se o pessoal da consultoria gostaria de nos acompanhar aqui caso seja feita alguma pergunta caso vocês queiram nos auxiliar fique à vontade passando para as manifestações orais eu tenho um inscrito na lista lembrando que claro que se outros quiserem se manifestar será dada oportunidade para isso eu peço que por favor a manifestação oral seja feita aqui no microfone aqui na frente já que estamos gravando a audiência o primeiro inscrito é o senhor Alexandre Castro do Cinde Tele Brasil então por favor bom dia a todos da mesa como sempre de praxe a gente sempre gosta de agradecer a oportunidade de estar presente aqui para trazer nessa audiência pública contribuições comentários sem prejuízo das contribuições que vamos apresentar a própria CP31 mas de forma prévia nessa discussão dessa metodologia estimativa do custo médio ponderado de capital bom a minha manifestação vai ser breve a gente a gente queria iniciar basicamente enaltecendo a considerável evolução dessa proposta que está sendo apresentada na CP31 comparada com a resolução 535 de 2009 Cinde Tele Brasil acredita fortemente que unindo as contribuições de todo a Anatel chegará uma metodologia que impulsione o setor e traga amplos benefícios para toda a sociedade estamos debatendo o assunto internamente no Cinde Tele Brasil com as nossas associadas mas desde já estamos entendendo que poucas são as melhorias necessárias a esta proposta uma delas é que não se recomenda o uso do mesmo indicador tanto para taxa livre de risco como para taxa básica de empréstimos isso foi um objeto de consenso entre todas as empresas e a CP sugere que o CDI seja utilizado como um índice base tanto para o cálculo do custo capital próprio quanto para o cálculo do custo capital de terceiros o Cinde Tele Brasil com base nas melhores práticas do mercado embasado pelo modelo CAPM aconselha a utilização do rendimento de títulos públicos pré-fixados de longo prazo com prazo de vencimento não inferior a 5 anos como taxa livre de risco base para o cálculo do custo capital próprio a utilização do CDI só poderia ser aceita caso não houvesse nenhum título público pré-fixado disponível no mercado nesse caso aí seria admissível a utilização do CDI adicionalmente a gente registra que a estimação do coeficiente de risco sistemático por meio do cálculo deve levar em conta período não inferior também a 5 anos mesmo período que também deve ser observado para os dados históricos a serem utilizados para representar a estimativa do prêmio de risco de mercado continuaremos trabalhando no Sintere Brasil para apresentar novas contribuições aquelas que até o momento ainda não foi possível se chegar a um consenso entre as empresas mas estamos trabalhando para isso e pretendemos então até a sexta-feira próxima estar submetendo ao sistema da Anatel as nossas contribuições visando o desenvolvimento do setor para o benefício dos usuários por hora essa é a manifestação do Sintere Brasil e das associadas e agradeço mais uma vez a oportunidade muito obrigado Alex obrigado eu vou passar para o Daniel Valda para fazer algumas considerações apenas nas observações que vocês fizeram por favor Daniel acho que todas as colocações foram muito bem ótimas da Sintere Brasil principalmente no tocante a questão da definição das taxas que foi objeto sim de estudos aprofundados e debates intensos conjuntamente com a Anatel e será sim colocado em avaliação e a gente vai sim nas respostas a consulta pública detalhar mais em outras palavras não está fechado ou definido o que será a CDI vamos sim avaliar e até aprofundar nossos estudos em relação às taxas pré-fixadas e a sugestão de deixar em aberto a utilização de uma caso não haja outra é muito boa e em relação ao período a gente considerou sim e muito provavelmente é uma questão de explicitar e escrever na norma mas concordamos em relação a questão de periodicidade de dados também só cumprimentando rapidamente a proposta em relação a taxa de referência do risk free da taxa livre de risco tanto uma como outra se enquadram perfeitamente dentro desse modelo teórico básico que a gente está trabalhando intensamente em cima já há uns bons meses então descartado efetivamente realmente não está e essas ponderações eu acho que vão ser bastante positivas para todos nós se eu puder acrescentar alguma questão sobre a taxa livre de risco de fato na literatura existem diferentes proxys para esse parâmetro diferentes proxys que podem ser igualmente defendidas a questão da escolha da CDI foi na discussão e isso está muito endereçado no informe que subsidia a proposta na discussão sobre a definição sobre a proxy da taxa livre de risco nós ponderamos aquelas premissas de replicabilidade de transparência da norma e por isso consideramos a taxa a CDI de maneira que é uma taxa bastante conhecida pelo mercado e amplamente divulgada a questão da definição de um título público específico nós ponderamos sobre a possibilidade de cara na norma definir de imediato um título sendo que ao decorrer dos anos esse título ele passa a deixar de ter características de longo prazo pela própria passagem do tempo foi exatamente isso um dos motivos da crítica do TCU em relação ao Globo BRL 2016 não obstante a proposta do Cintetel Brasil ela vai no sentido de deixar pelo que foi lido uma possibilidade de títulos públicos prefixados com duração não inferior a 5 anos é uma possibilidade obviamente que a gente perde um pouco de previsibilidade porque então teríamos um rol de títulos que poderíamos escolher mas durante a confecção do cálculo de qualquer forma a contribuição é muito válida e como já adiantado nós estaremos realizando os estudos para entender como ponderar esses objetivos de transparência para o mercado e ao mesmo tempo de flexibilidade da norma quanto ao período histórico de dados só para inicialmente ainda considerar também que a contribuição do Cintetel Brasil foi muito boa quanto ao período histórico de dados a gente deixou a opção de escolha porque o período histórico de dados se a gente tem uma crise muito recente e tem um período de 5 anos grande parte desse período de 5 anos seria anterior à crise e as condições de mercado estão bem diferentes para a posterior mas isso não está fechado é uma contribuição que vai ser muito analisada muito debatida internamente para a gente definir melhor na custa pública mas a gente gostou muito da contribuição e ela vai ser analisada internamente a gente pode ver que outras agências de telecomunicações elas tiveram essa conduta depois da crise de reduzir o período histórico de dados justamente para refletir melhor essa época depois mas obviamente quando não tem anormalidade de mercado durante esse período quando elas não são muito recentes quanto maior o período melhor nesse cálculo de agora está sendo utilizado 5 anos já para o período de dados Arthur queria só complementar para dizer que algumas empresas elas não têm 5 anos de série histórica porque elas deixaram de ser negociadas então aquelas que têm 4 anos e meio por exemplo acho que não deviam ser retiradas só por esse limite da norma o Alex era o único inscrito aqui na minha lista eu abro para os senhores agora se alguém mais deseja fazer alguma manifestação oral eu não recebi à mesa nenhuma manifestação escrita eu imagino que esteja muito claro a norma acho que podemos encerrar eu quero agradecer todos os meus colegas da mesa então lembrando a consulta pública ela está disponível no site da Anatel até o dia 5 de setembro próximo temos aí mais duas semanas ainda de consulta eu peço ao Sindicato da Brasil que insira suas contribuições no sistema também serão analisadas com certeza muito obrigado a todos e tenham um bom dia a audiência está encerrada a oportunidade para a gente lhe se inscrever no sistema nada ? a